E fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje vamos falar aí do campeonato que vai acontecer amanhã. O Felipe Franco vai subir ou não vai? É, houve aí comentários que ele não estava na lista, né? E eu fui checar, dar uma conferida realmente se ele estava na lista. Realmente o cara não está na lista, pessoal. Vem falando o mês inteiro aí que o cara vai subir, o cara vai subir, o cara vai subir, o cara não está na lista. Como assim? Porém, ele deu aí as suas explicações no story do Instagram dele, então vamos lá ver. Galera, se liga só. Saiu a lista dos competidores agora profissionais do campeonato aqui de Goiânia. Eu estou com a cabeça tão maluco com as minhas coisas. Eu não me inscrevi no campeonato, mas fiquem tranquilos. A parte da federação já me ligou, já explicou bonitinho. Eu já estou fazendo a assinatura aqui do campeonato para subir no sábado. Então está tudo resolvido. Meu nome só não saiu lá, mas eu vou competir sim. Então fiquem tranquilos aí, tá? Só foi um vacilo meu realmente. Mas a gente tem a liberdade de poder escrever agora e subir, beleza? Então só para deixar esse recadinho aqui para vocês. Tamo junto, valeu. Pessoal, esse é um canal parceiro aí da Diabos Farm, Maromba Fighters e Loja Maromba. Se você quiser estar adquirindo os produtos de altíssima qualidade, usa o cupom WILL10, beleza? Então, até o próximo vídeo.